E espera que a vida seja feita de ilusão Foi a terra encarrada, vou morrer na solidão É preciso ter cuidado, mas mais não sofrer É preciso sair de mim Toda velha no caminho, você pode retirar O amor existe, você pode se apegar Se o rei mal existe, você pode escolher É preciso saber de mim 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 Toda velha no caminho, Toda velha no caminho É preciso saber de mim Uma pessoa que se apaga Amém 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 Obrigado.